Cancelas foram colocadas nas três passagens, nas avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro e na Travessa 14 de Março. Carros de turismo, táxis e particulares são orientados pelos porteiros a estacionar fora do local. Até aí tudo bem, se os carros particulares não fossem de moradores da área. Este morador conta que já teve muitas dificuldades para entrar na rua Dom Alberto Ramos, onde mora há anos. Essa dificuldade ocorre constantemente, todos os anos, nessa época do período do Sírio. A gente não quer atrapalhar, a gente quer ajudar, mas desde que haja o bom senso da parte da festa de Nazaré, que se reúna com os moradores para resolver esse problema de entrada e saída desta área aqui da rua Dom Alberto Galdêncio Ramos. E ele não é o único. Este aposentado também foi impedido de entrar com a filha e o neto. Não tem como estacionar. E onde ele vai botar o carro? Na cabeça? Não tem como. Faltam poucos dias para o Sírio e os moradores ficam cada vez mais preocupados. Reuniões e conversas com a diretoria da festa de Nazaré já foram solicitadas. Mas, para este morador, os diretores dizem que é a Cetebel quem resolve o problema. O que a gente vê é um empurra. Um joga para a Cetebel, a Cetebel joga para a diretoria da festa. Nós ficamos nesse meio aí sem saber a quem tomar atitude. E até a Cetebel joga para a Cetebel.